Olá, eu sou o Nacis Rocha, sou médico oftalmologista, diretor da Clínica do Olho. Este é o canal da Clínica, no qual nós iremos mostrar para vocês quais são as doenças mais comuns, o que é uma catarata, o que é um glaucoma, uma conjuntivite e quais as medidas preventivas que podemos adotar. Inscreva-se no canal, dê um curtir, compartilhe nossos vídeos e muitas pessoas serão beneficiadas com essas informações. Afinal, a visão é o sentido mais importante do ser humano.